Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E vocês? Tudo jóia, graças a Deus Tudo bem? Filmando a chegada Nossa, tá igual sua filha É, tá um vogueiro Vocês querem provar? Que bom Beijo filha Muito bom, obrigada Nós estamos pegando quem a gente vem por aí passando, a gente pega pra ajudar